E aí meus queridos, eu me chamo Caio Calheira e sejam bem-vindos a mais um vídeo O que foi, Michelle? Que eu tava morro Então é o seguinte, o vídeo de hoje vai ser mais uma receita que nós vamos fazer, que eu vou fazer com Michelle É isso aí, ela hoje tá segurando a câmera aí Eu sou a camera girl, galera Hoje vai ser uma receita de pizza de frigideira É extremamente fácil e rápido de fazer É pra você que tem preguiça, que tá morrendo de fome, quer fazer as coisas rápido Então vai ser bem simples Então bora pra os ingredientes São pra uma pizza só Então se você for fazer mais, três, quatro, então você multiplica aí Você dobra, você aumenta devido a quantidade de pizza que você vai fazer Pra uma receita individual Você vai levar uma xícara e meia de farinha de trigo Ou seja, aqui vai ser pra uma massa só Mas a depender da sua frigideira Se for menor e tudo mais Isso aqui dá pra dividir em dois, entendeu? Mas pra frigideira que eu tenho aqui, essa receita individual Uma colher de chá de sal Uma colher de chá de açúcar Uma colher de sopa de óleo E meia xícara de água E aí você vai misturar tudo Quando estiver nesse aspecto Você vai ter que agora colocar a mão na massa Vai deixando a massa bem homogênea E aí quando ela estiver desgrudando da mão Ela tá no ponto bom Porque ela ainda tá grudando na mão, tá vendo? E aí depois de você mexer com a mão e sovar bastante ela Quando ela estiver com esse aspecto, ó Bem lisinho, homogêneo E sem grudar na mão A massa tá pronta Sim galera, a massa tá aqui agora na nossa frigideira E a gente pode abrir mesmo na própria panela Pronto, depois de você abrir toda a massa na panela Você leva ao fogo por cinco minutos Mas fica de olho porque essa massa queima rápido Então um lado cinco minutos E quando estiver bem douradinha a massa Eu volto aqui O certo é você ficar de olho Porque ela fica boa bem rápido, tá vendo? Aqui já tá no ponto Aí é o seguinte Quando chegar nesse ponto Você desliga o fogo E agora você vai virar ela Agora com o fogo desligado Você vai montar a pizza aqui Eu vou mostrar pra vocês O preparo do recheio E aí o recheio fica a gosto, né? Vou colocar o molho de tomate A mussarela ralada a gosto Você pode colocar frango desfiado, calabresa, peito de peru, presunto, orégano Esse aí o recheio fica a seu critério Porque é uma pizza caseira, então você usa com o que tem em casa Eu vou levar requeijão cremoso primeiro Depois vou passar um pouco de molho de tomate Depois eu vou salpicar a mussarela ralada E aí eu vou colocar o meu recheio Então bora comer o que eu vou mostrar agora Primeiro aqui eu vou colocar um pouco de requeijão cremoso Na massa Espalhar o requeijão cremoso É só pra deixar a pizza um pouco mais suculenta, sabe? E como a massa ainda tá quente Então o requeijão ele vai espalhar bem Vai colocar o molho de tomate E espalhar Agora você vai salpicar a mussarela ralada E aí, nesse caso, essa pizza vai ser de calabresa Lembrando que como ela vai só cozinhar um pouquinho, né? Açar um pouquinho Então é bom você já deixar a calabresa frita antes, sabe? Então esse aqui é o aspecto inicial E por fim, o toque do chefe Você coloca um pouquinho de orégano Ou muito, né? Depende do gosto Tu quer muito, né, Michelle? Você liga o fogo Em fogo baixo agora Tampa a panela E espera mais cinco minutos Antes de mais nada Eu já peço que você deixe seu like Se inscreve E compartilha com o canal E compartilha o vídeo, viu? É muito importante que você... É muito importante E você compartilhe Pra ajudar a chegar aos meus... Meus seguidores Meus inscritos Beleza? Tem um galo Tá igualçando aí, velho Tchau, tchau 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 E se você gostou Deixe seu like Se inscreve Compartilha Mostra pra alguém Que você acha que vai gostar dessa receita Que gosta de uma pizza E é isso Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau